Olá na aula de hoje trago a vocês a flor esperança esperança pelo fim da pandemia pelo fim da guerra na Ucrânia e por dias melhores para que possamos voltar a ser feliz vamos a lista de materiais na aula de hoje vamos utilizar barroco maxcolor cor 6085 balé e o multicolor premium nas cores 9368 raio-de-sol 9284 bailarina 9536 gramado agulha para crochê número três e meio tesoura agulha de tapeçaria vou usar em dois tamanhos pérola e cola pano para os acabamentos vamos começar iniciamos com a cor 9368 raio-de-sol para fazer o miolo fio menor na palma da mão vou deixar um pedacinho maior que a gente vai fazer bastante pontos dentro do anel mágico e depois aplicar a pérola e vão circular para fazer anel mágico nesses dois dedos desta forma chegou aqui cruza e segura ganchinho para baixo passa por baixo do primeiro fio e vamos laçar o segundo até ele passar por este primeiro passou gira lá assiste fiozinho e uma correntinha temos assim o anel mágico essa primeira correntinha não vamos contar como ponto então suba mais três que faz a vez de um ponto alto laça o fio e as duas alcinhas do anel mágico e faça mais três e temos assim quatro pontos altos o primeiro representado pelas três correntinhas e mais três vamos fazer uma pipoca de quatro pontos altos então vem aqui nesta correntinha laça esta alcinha e este fio passo por entre as correntinhas e duas correntinhas e fizemos o primeiro pipoca laça o fio e quatro pontos altos e completado os quatro pontos altos alongo o fio vendo o primeiro ponto alto laça essas duas alcinhas mas esta ajusto e trago para frente duas correntinhas e repete essa sequência até termos oito pontos pipocas dois separados por duas correntinhas completados os oito pontos pipoca duas correntinhas alongo o fio e a gente vai cortar corta um pedacinho maior para que possamos fazer o acabamento perfeito e alonga esse restante de fio e vamos agora fechar anel mágico aqui vai ter que forçar bastante tá porque temos muito pontos aqui eu vou tentar fechar mais um pouquinho e assim agora vamos fazer o arremate eu vou usar uma agulha mais grossa passa o fio pela agulha vem aqui nesse primeiro ponto passo por baixo baixo destas duas alcinhas eu venho na última correntinha laço esta alcinha de trás e alcinha desse último ponto aqui opa ajusto e e fazemos assim o acabamento agora vou esconder este fiozinho aqui de passar esse aqui para cá eu vou passar entre esses pontos que estão aqui no centro como eles estão bem apertadinhos pode ser um pouquinho difícil de fazer mas vai com calma e passe por entre alguns pontos cuidado aqui para não puxar esse aqui demais porque senão vai afundar aqui o acabamento que a gente acabou de fazer e já é o suficiente e corta deixando um pedacinho para depois que a gente terminar a flor a gente vai selar todos os acabamentos eu vou cortar e agora vamos aplicar a pérola para pérola eu vou usar uma agulha mais fina e o barroco multicolor premium tem seis cabinhos vamos dividir ao meio ficando três de cada lado e uma das metade passa na agulha de tapeçaria e vamos levar o fio para frente desta forma vamos vir aqui onde ele sai e levar ele para frente assim e uma vez na frente a gente vai pegar uma pérola e passar pela agulha ou para essa pérola tá fechada e pronto e vamos levar na direção oposta e passou a pérola ajusta e aqui a gente vai fazer um nozinho fez o nozinho volta para ver se a pérola a pérola tá centralizada está bem mais dois nozinhos e agora pode cortar o excesso de fio sempre deixando um pedacinho para que a gente possa depois selar ok e ficando assim o miolinho da nossa flor antes iniciarmos as camadas de pétalas eu quero dizer a você o seguinte quando nós fazemos as florzinhas as alcinhas que depois fazemos as pétalas nós sempre trabalhamos no sentido horário esta daqui nós vamos trabalhar no sentido anti horário quando formos prender as alcinhas de cinco correntinhas vou te mostrar como tá bom com o fio max color balé introduz a agulha na em qualquer intervalo de duas correntinhas laça o fio e traz ali para frente uma correntinha que faz a vez de um ponto baixo e mais cinco completadas cinco correntinhas vamos prender no terceiro ponto primeiro ponto é um ponto pipoca o segundo ponto o intervalo de duas correntinhas então nesse segundo ponto pipoca vamos prender esta alcinha com um ponto baixo então vira o miolinho da flor vamos vir no segundo pipoca e fazer um ponto baixo três correntinhas vira o miolinho da flor nesta alcinha de cinco correntinhas vamos fazer onze pontos altos e estas três correntinhas representam um ponto alto que somado com os onze teremos um total de doze pontos cheguei nesse ponto já não tem mais espaço para trabalhar o que que eu vou fazer segura alcinha e puxa os pontos altos então temos aqui dois quatro seis oito nove faltam mais três completado os doze pontos altos pulo ponto pipoca no próximo intervalo de correntinha prende com um ponto baixo antes da sequência eu vou cortar esse fiozinho aqui para não atrapalhar e completou o ponto baixo cinco correntinhas e vira logo após esse ponto baixo inicial vamos ir nesse intervalinho aqui e fazer um ponto baixo três correntinhas na alcinha de cinco correntinhas onze pontos altos foi 2014 e completado os doze pontos altos pulo ponto pipoca no próximo intervalo de duas correntinhas um ponto baixo cinco correntinhas vira nós vamos fazer um ponto baixo logo após o anterior temos aqui o ponto baixo que a gente acabou de prender essa pétala no ponto baixo anterior entre os dois venho aqui e faço um ponto baixo três correntinhas e vira 11 pontos altos na alcinha de cinco correntinhas completado os 12 pontos altos pulo pipoca no próximo intervalo de correntinha um ponto baixo cinco correntinhas e vira conta 12 entre esse e esse faça um ponto baixo e três correntinhas e vira e vai trabalhar desta forma até termos o total de oito pétalas completamos assim a primeira camada com oito pétalas a segunda camada vamos fazer da seguinte forma este fiozinho que está entre a oitava e a primeira pétala leve ele para trás e na primeira pétala vamos introduzir agulha nesse intervalo aqui desta forma ó e laçar este fiozinho que está aqui e levar ele para trás mais assim uma vez atrás vamos ajustar o fio e fazer uma correntinha fez a correntinha ajusta e sobe três e vamos vir aqui na primeira pétala nós temos em todas elas a gente inicia com três correntinhas correntinhas então vem aqui na terceira correntinha e faz um ponto baixo e completado o ponto baixo cinco correntinhas e pule um dois três no quarto laçando alcinha de trás faça um ponto baixo cinco correntinhas e vamos para a próxima pétala e vamos para a próxima pétala onde temos as três correntinhas vem na terceira correntinha e faz um ponto baixo cinco correntinhas e ponto um dois três no quarto e cinco correntinhas e vou para a próxima pétala onde temos as correntinhas vamos fazer um ponto baixo na mesma pétala pula um dois três no quarto faz um ponto baixo temos aqui uma uma alcinha e como a gente já aprendeu no quarto ponto vamos para próxima faz cinco correntinhas prende com um ponto baixo onde temos as três correntinhas faz cinco pula três no quarto um ponto baixo e siga esta sequência que fizemos nessas três pétalas nas demais e ao final vamos ter um total de 16 alcinhas e finaliza com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo antes de darmos sequência vamos conferir o número de alcinhas um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis e vá para a primeira alcinha faça um baixíssimo três correntinhas que faz a vez de um ponto alto laça faça o fio e faça mais nove pontos altos nessa primeira alcinha completado os dez pontos altos vá para a próxima alcinha e faça um ponto baixo baixo e laça o fio e na próxima alcinha dez pontos altos completado os dez pontos altos na próxima alcinha um ponto baixo e vai seguir esta sequência fazendo dez pontos seis juntos altos altos na última alTINha aprendendo na outra com ponto baixo até completarmos oito pétalas e prende a última pétala com um ponto baixo na última alcinha ao longo o fio e vamos cortar sempre deixando um pedaço para fazermos um acabamento perfeito Alonga este fio, passa na agulha de tapeçaria. Aqui nós temos as três correntinhas, pula as três correntinhas, vem no primeiro ponto alto, passa por essas duas alcinhas e leva o fio. Traz o fio de volta. Aqui temos o último ponto baixo. Laça esta alcinha de trás e mais esta. Venho aqui onde eu tenho as três correntinhas, introduzo a agulha, ajusta e levo o fio. Ficamos assim com o acabamento perfeito. Vira, vamos levar esse fio até a base, passando por entre o ponto. Uma vez na base, leve ele até mais ou menos o meio da pétala. Passe o fio. O Maxcolor tem seis cabinhos, então, divida o fio ao meio. Uma das metades passe na agulha. E aqui onde temos a pétala, nós temos as alcinhas de correntinhas embaixo. Então, a gente vai pegar uma das alcinhas da correntinha. E passa o fio. Dê três nozinhos. Opa! Devolve o fio pra agulha. E passe no restante de pontos da pétala. Vou levar até aqui embaixo, ó. E puxa. Aqui ficou um nozinho, tá vendo? Quando você puxar esses dois fios, ele some. E fica assim, bem perfeitinho. Ok? Vamos cortar. Aqui eu vou deixar um pedaço maior, porque depois que finalizarmos a florzinha, a gente vai fazer todo o acabamento, tá? Se eu colar agora, eu não consigo terminar. Eu vou cortar aqui, só o excesso de fio, pra não me atrapalhar durante a execução. Para as folhinhas, vamos utilizar o multicolor premium gramado. Faço o nozinho inicial. E vamos trabalhar um Vzinho, onde temos o ponto baixo. Laça o fio, vira. E no meio do ponto baixo, onde temos as duas alcinhas, laça uma alcinha da correntinha. E faça um ponto alto. Aqui, se você está acostumado a trabalhar um ponto baixo e duas correntinhas pra fazer o ponto alto, não tem problema, tá? Fez o ponto alto, quatro correntinhas. Laça o fio, no mesmo ponto, faça mais um ponto alto. Formando assim, um Vzinho. Composto por um ponto alto, quatro correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e vamos prender bem no meio da pétala. Então, conte um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui no meio e vou fazer um ponto baixo. Eu não vou laçar a alcinha de correntinha como um todo, porque eu não quero que aqui na frente fique aparecendo o fio verde. Então, o que que a gente vai fazer? Laçar uma alcinha da correntinha. E faz um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou fazer mais um Vzinho. Então, eu viro a florzinha. Aqui, eu tenho os dois, as duas alcinhas do ponto baixo. Venho no meio dela. E laço uma alcinha da correntinha. E faço aqui o Vzinho. Um ponto alto, quatro correntinhas. E mais um ponto alto. Completei aqui o segundo Vzinho. Duas correntinhas e vou prender no meio da próxima pétala. Conte um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no meio. Afaste os pontos altos e lace uma alcinha da correntinha. Se ficou muito difícil, não tenha crise. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, alargue um pouquinho a correntinha. Vem aqui e faz o ponto baixo. E siga esta sequência por toda esta carreira. Ficaremos com um total de oito Vzinhos. E finalize com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Vá para o intervalo de quatro correntinhas, faça um baixíssimo. Três correntinhas. E cinco pontos altos. Completada a sequência de pontos, três correntinhas. Vou laçar essas duas alcinhas. Fazer um ponto baixo. Completando assim o picô. Ajusta. Porque nós vamos fazer aqui mais seis pontos altos. Ficando assim a primeira folhinha. Seis pontos altos, um picô e seis pontos altos. Agora, faremos um ponto baixo em relevo, pego por trás, nesse ponto baixo. Passa desta forma no ponto. Esse fiozinho, passando aqui por cima do ponto baixo. Traz o fio e completa o ponto. Laça o fio. Na próxima alcinha, seis pontos altos, um picô e seis pontos altos. Completou os seis pontos altos. Três correntinhas. E forma o picô. Ajusta. E finaliza com seis pontos altos. Completada a folhinha. Faz um ponto baixo em relevo, pego por trás. Introduz a agulha desta forma. Sai do outro lado. Laça o fio. Esse fio tem que passar por cima do ponto baixo. E completa o ponto baixo em relevo. E segue esta sequência até completar as oito folhinhas. Completado o último ponto baixo em relevo, alonga o fio. Corta. Passa na agulha de tapeçaria. Temos aqui as três correntinhas. Pula. Venho no primeiro ponto alto. Passa por essas duas alcinhas. Traz o fio de volta. Temos aqui o último ponto baixo em relevo. Laça esta alcinha de trás. E a alcinha da correntinha que pulamos. Ajusta. E leva o fio. Vira. Vamos levar esse fio até a base. Uma vez na base. Leve até o meio da folha. Divida o fio ao meio. Uma das metades passa na agulha. Laça uma alcinha da correntinha. Dê três nozinhos. Devolve o fio para a agulha. E passe na outra metade da folhinha. Vamos esconder o nozinho. Corta o fio. Com o Multicolor Premium Bailarina, vamos fazer o contorno das pétalas com o ponto renda. Em qualquer um dos pontos altos da pétala, introduz a agulha. Laça o fio. Uma correntinha. Já vou esconder nesse fiozinho inicial. No próximo, um baixíssimo. Uma correntinha. No próximo, um baixíssimo. Uma correntinha. No próximo, um baixíssimo. Chegando no último ponto, faz uma correntinha e um baixíssimo. Nesse intervalo, onde temos um ponto baixo, nós vamos fazer o quê? Um ponto baixo alongado, bem aqui no meio, onde faz a união desse Vzinho com o ponto baixo que tem entre as duas pétalas. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse fiozinho daqui pra não atrapalhar. Então, eu venho aqui, bem na união, laço o fio, alongo e completo o ponto baixo alongado. Ficando assim. Uma correntinha, vou pular o primeiro ponto alto e a partir do segundo, faz um baixíssimo e uma correntinha. Uma correntinha até chegar no último ponto alto. Completado o último ponto alto. Vou fazer um ponto baixo alongado, exatamente como fizemos o anterior. Uma correntinha, pulo um de base no próximo ponto baixíssimo. E segue esta sequência em todas as pétalas. Para finalizar, uma correntinha, alonga o fio, corta... Passa na agulha de tapeçaria... Pula essa primeira correntinha, vem na segunda, leva o fio, traz de volta. Nesta correntinha, laço a alcinha de trás e nesta também. Ajusta... E finaliza. Vira a florzinha. E vamos passar por entre os pontos renda. E pra finalizar, vamos usar a cola pano pra fazer os arremates. Então, eu venho aqui e corto esse excesso de fio. E com a cola pano, vamos fazer os arremates selando os fiozinhos. E observe que aqui, eu não deixei o fiozinho cair aqui no rosa. Sempre faço o acabamento nas mesmas cores, ok? E é só aguardar o tempo de secagem da cola. E aqui, finalizo a videoaula da flor esperança. Espero que tenham gostado, que consigam fazer e que distribuam a flor esperança pelo mundo. Me marque nas suas postagens para que eu possa compartilhar e admirar o seu trabalho. Deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um beijo carinhoso e até a próxima videoaula. Tchau!